Bom dia para vocês, para toda a nossa audiência também. E você disse, eu estava mal de saúde, estava me recuperando, a garganta não estava muito bem, mas agora já está tudo certo e estamos de volta aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, levando para vocês o assunto desta quinta-feira. Uma atitude aí pode mexer bastante com toda essa constituição aqui da Assembleia Legislativa nesse momento, porque o deputado Zé Teixeira, do PSDB, anunciou a sua saída de todas as comissões em que faz parte e também do bloco parlamentar, o bloco 8. A gente sabe que os blocos aí são necessários para a constituição de todas as comissões e também para a votação dos projetos, então ele anunciou essa saída. Até onde nós sabíamos antes, alguns boatos aqui nos bastidores da política, ele havia tomado essa atitude de sair dos blocos e também das comissões por um descontentamento com atitudes da mesa diretora. Então, mas ainda nesta manhã, o deputado Zé Teixeira deu uma entrevista com a exclusividade, o CBN Campo Grande, onde ele disse que tomou essa atitude por estar envolvido com problemas, não problemas, mas por estar envolvido com situações políticas na cidade de Dourados. Ele quer estar ali mais perto da sua base política e então, como ele estaria quase sempre lá por Dourados, não conseguiria participar muito das reuniões das comissões aqui em Campo Grande. Então, ele tomou essa atitude de sair das comissões e também do bloco parlamentar, o que pode mexer muito aqui, Israel, porque se essa atitude dele continuar e ele for sair mesmo dos blocos, como ele já disse que vai, os blocos terão que ser redefinidos. A gente sabe que aqui na Assembleia Legislativa haviam dois blocos. O bloco G10, formado por 10 deputados, o G8, por 8 deputados, a maioria do PSDB, e o PT estava de forma independente e outros 3 deputados também de forma independente. Então, agora, com a saída dele, é necessário que cada bloco tenha no mínimo 8 parlamentares. Então, se ele está saindo, os blocos terão que ser aí todos redefinidos, os projetos terão que ter as votações pausadas nesse momento para começar a constituir de novo as comissões permanentes da Casa. Então, a gente segue agora analisando toda essa situação e como vai ser o andamento dessa atitude do deputado Zé Teixeira aqui na Assembleia Legislativa, Israel. Obrigado.